Já te vi em outros braços, beijando outra boca Parecia outra pessoa, vestindo outras roupas Nos cruzamos nas baladas, cada um com seu destino E eu com pose de durão, te cumprimentei sorrindo Todo dia eu me vejo, falando com o espelho Procurando entender, porque você se foi Uma busca inútil, dentro de mim mesmo Pois essa resposta, depende de nós dois Mas talvez meu coração, já tenha a certeza Me finge pra não ter que te esquecer A verdade é difícil, de ter que encarar Todos sabem que você, não vai voltar Já te vi em outros braços, beijando outra boca Parecia outra pessoa, vestindo outras roupas Nos cruzamos nas baladas, cada um com seu destino E eu com pose de durão, te cumprimentei sorrindo Mas talvez meu coração, já tenha a certeza E finge pra não ter que te esquecer A verdade é difícil, de ter que encarar Todos sabem que você, não vai voltar Já te vi em outros braços, beijando outra boca Parecia outra pessoa, vestindo outras roupas Nos cruzamos nas baladas, cada um com seu destino E eu com pose de durão Eu com pose de durão, te cumprimentei sorrindo 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 Legenda Adriana Zanotto